Entrou pra história, claro, com saldo positivo, né, Pedrinho? Pegou pênalti, toda aquela celeuma que foi a partida com o Grêmio conquistando o acesso em 2005. Pra rapaziada que jogou, tá na memória, né? Pro Lucas Leiva, a rapaziada, lembra bem, pro torcedor quando tem esse confronto. Mas pra rapaziada que entra em campo hoje, é só história, né? Eles não levam esse confronto dentro de si pra partida, muito pelo contrário. É uma nova história que eles querem construir. E aí, Braulio da Silva Machado, afitando o início da... Jean Carlos na cobrança, pé esquerdo, fez o levantamento. 10 a 10, autorizado, pé esquerdo, apola a frente, vem o Campas no rebote. Ainda vilazante da trave. Jogadores do Grêmio, reclamam de um toque ali dentro da... Giovânio, dá pra arriscar, dá pra arriscar, pegou. Diego Souza vai pra área, a movimentação do Ferreira, devolveu no Biel, tocou pro B. Vem o lançamento, Ferreira, dá pra jogar com o Diego Souza, dominou, devolveu no Ferreira, no Ferreira, demorou. Arrumou, Biel, Biel. Olha a chegada do Vitor Ferraz, tem um buraco, tem espaço, bateu, colocou. Dá até pra arriscar, pé esquerdo, devolveu o cruzamento por baixo. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Olha o Grêmio, a sobra batida no pontinho, toque de cabeça pro B. Ficou de frente, bateu, pé esquerdo. Com 76%. Ferreira, 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 Ferreira. GOOOOOOOL. Pode autorizar o início da segunda etapa. Grêmio já na primeira descida, Rodrigo coloca na área, o desvio de cadeiro. Estão no vazio, Bitello, Bitello, Bitello. Bateu pra fora. Olha essa bola no meio, Ferreira, Ferreira. Lucas Ferreira, Nicolás, novo levantamento, fechadinha, bola na segunda, trape. GOOOOOOOL. Olha o erro, Elias, pode ampliar, Elias, bateu, tem rebote, Diego Souza. Pra fora, pra fora, pra fora. Protegeu, deu vantagem, deu vantagem, veio o chute de fora. E aí E aí E aí